Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais vídeo começando aqui no nosso canal e eu vim trazer pra vocês, pessoal, uma dica aí pra você que gosta muito de tirar fotos e quer um editor muito bom, pessoal, eu vim indicar pra vocês o Snapseed. O Snapseed, pessoal, ele é um editor de foto profissional, isso mesmo, profissional e grátis pra você poder estar editando suas fotos, dando pra suas fotos aí um ar mais profissional pra você poder estar realizando até os seus trabalhos, caso você seja fotógrafo, ou até mesmo pra você postar nas redes sociais, caso você seja um ser humano normal, como qualquer outro. Brincadeiras à parte, a dica de hoje é o Snapseed e, como sempre, o link do aplicativo vai estar na descrição do vídeo pra todos vocês. Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo.